Bom galera, vamos mostrando mais um ônibus aqui na X-Pony pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês aí esse viagem da geração 4 Ele tem chassi da Volvo Eu não sei que chassi que é Mas, enfim, sempre bom conhecer esses carros antigos aqui, ó Aqui tem uma poltrona aqui na frente Pra ir um segundo motorista, um guia Eu achei legal que o painel dele Tem uma cor bem diferente, né Um tom assim, meio vinho Achei interessante, ó Olha o painel Pressão do ar Mostrador de combustível Contagiros Velocímetro O volante aí da Volvo Vamos lá conhecer o salão Ó, esse aqui é o salão de passageiros Vamos ver quantas poltronas ele tem Vou ligar o flash aqui pra ficar melhor É, não fez muita diferença Ó, as poltronas Aqui no fundo tem uma poltrona aqui pra uma comissária de bordo Né, uma rodomoço Ao lado aqui tem Seria aqui uma geladeira Não sei se Se é funcional ainda Aqui tem um armáriozinho, ó Enfim Provavelmente Esse carro fazia Ou alguma linha Que oferecia esse serviço de bordo Ou Turismo, né Turismo mais Refinado Uma coisa mais Clamor que tinha antigamente, né Que hoje não tem mais Uma coisa que eu sempre Comento a respeito dos veículos mais antigos É que os revestimentos Eles eram todos em tecido O revestimento era em tecido Até o revestimento da televisão aqui, ó Se você observar É um revestimento de tecido também Hoje em dia é tudo plástico, né Os revestimentos acompanham aí O desenho das poltronas Aqui no fundo aqui tem Um local pra você colocar bebidas, né Garrafa, dá pra colocar uma cafeteira Tem porta-copos E tem um sanitário do carro Fechar aqui, né Aqui tem mais um armário aqui, ó Provavelmente pra Guardar alguma coisa aí Pra Comissária ou comissário Servir Durante a viagem O carro tem Quarenta e duas poltronas Para passageiros Quarenta e duas ou quarenta e quatro? Não, são quarenta e quatro No caso a última poltrona dele Fica aqui desse lado E tem aqui sozinha A poltrona número quarenta e cinco Que é a poltrona aí Pro O ou a comissário de bordo Legal, né Ó, tem um Porta-revistas aqui Ou Dá pra você botar aí Uma carteira Uma bolsa de porte menor Os porta-copos deles Ficam lá no No canto também, né O porta-copo Tanto do Do passageiro do Corredor Quanto da janela Pausar o vídeo aqui Pra eu Mostrar pra vocês Um pouco da Reclinação das poltronas Aí galera Não é uma reclinação Muito grande Mas Tá de acordo aí Com a proposta do veículo Bom Vou Filmar ele um pouco Por fora aqui Pra vocês Verem alguns detalhes Aqui da pintura Vou pausar aqui E vou voltar lá fora Aí galera Estamos aqui agora Do lado de fora O carro aí Pertence à empresa Essência Turismo A gente Que ela seja aqui Do Paraná mesmo Vou conferir a placa Ali pra ver De onde a empresa é Tomara que não seja A placa Mercosul, né Porque aí não vai dar Pra saber a cidade Não é não Aí a empresa Fica na cidade De Pinhais Aqui no Paraná mesmo Mas é isso aí galera Esse é então O Viagem G4 Da empresa Essência Turismo